É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa meu amor porque isso apenas começou Já lancei três hits, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até hoje Se concentra na batida, vai, não para não Treme, 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 treme até hoje O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego num baile com a bunda, eu vou clicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar E aí, eu vi o escama só de peste Uai! É que o povo se estressou porque a gente se juntou Apenas se juntou, né bebê? Mas me perdoa, meu amor, porque isso apenas começou Uai! Já lancei três hits, mas presta atenção E agora se concentra e vai tremendo até o chão E concentra na partida, vai, não para não Treme, 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 treme até o chão O que tu tá dizendo não vai me interessar Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou quicar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vou fazer se concentrar, tu presta atenção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Treme, 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 treme sem parar Treme, 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 treme devagar Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Treme, 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 treme sem parar Tremi, 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 tremi devagar Tremi, 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 tremi se parar Tremi, 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 tremi